Amiguinhos, tá na hora! O Cruzeirinho na TV fica por aqui. Já estou com saudades. Um ótimo fim de semana pra todos vocês. E não se esqueçam, hein? Protejam os animais e o meio ambiente. Ó, um grande beijo. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Meu outro beijo vai para a Cláudia, que doou os puffs de nosso cenário... Errei. É, até que tá faltando um errinho, né? Tudo bem. Amiguinhos, tá na hora! Ou seja, que eu errei. Eu mesmo. Eu mesmo. Vai de novo. Respirar. E tudo? Já? Já?